Cristiane, quero começar falando contigo a respeito de toda essa movimentação que a gente viu a partir da tarde de ontem com a perspectiva revista da Standard & Poor's para a possibilidade do Brasil ter um rating alterado para cima, visão positiva, de estável para positiva, isso acabou trazendo muitas expectativas para o mercado, trazendo muitas expectativas até mesmo para o ambiente econômico, eu queria saber sua opinião sobre esse posicionamento da agência de classificação de risco e o que isso efetivamente pode trazer de benefício aqui para o Brasil diante desse contexto econômico que a gente está vivendo nesse momento. Olha, essa pergunta é muito interessante, né? Embora essa questão das agências de risco, ela pareça estar muito distante da população como um todo, né? Porque é uma classificação de risco, né? E isso não chega imediatamente na população, mas é uma sinalização super importante. As agências, elas classificam os países de acordo com o nível de risco que ele tem e o Brasil, ele ainda não está num nível de investment grades, né? A gente está num nível abaixo, mas a revisão da perspectiva de negativo para positivo é uma sinalização super positiva, né? As agências de risco, elas costumam olhar muito, né? Claro, os indicadores macroeconômicos de forma geral, aí eu estou falando de juros, inflação, câmbio, mas tem um ponto que é muito importante para as agências de risco que é a questão fiscal, né? E por isso que eu falo que é uma sinalização positiva essa alteração da Standard Poor's, porque entende-se que a gente está caminhando de forma mais positiva também nessa questão fiscal. Acredito, como vocês estavam falando aí do arcabouço, né? Esse encaminhamento do arcabouço fiscal, essa sinalização de que de fato o Brasil vai ter um compromisso com a meta, com o superávit fiscal, com as despesas, com as receitas, isso tudo é bastante positivo e se reflete nessa alteração da nota da Standard Poor's. E, de certa forma, pode ser um gatilho aí para que as outras agências de risco também comecem a olhar com mais carinho aí para a nota do Brasil daqui para frente. Música 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 Música